Quem almeja a vitória um dia chega o pódio, cê batalha Quem almeja a vitória um dia chega o pódio, cê batalha Quem almeja a vitória sempre vai chegar o pódio Na verdade é casa da democracia E também é o relógio Mas, democraticamente eu te mato, isso é óbvio Até porque cê sabe que vai ter um mau súbito É democraticamente porque o voto é público Então eu tô fazendo aqui na cultura Voto é do público e foda-se a ditadura Foda-se a ditadura, pois eu te bato, esse é um fato Tamo em 2022, não em 64 Tua rima é muito fraca, sua marada O voto é público, mas a rima da tua mente, ela é privada Só fala bosta, não tem resposta nem a proposta E não porque cê acha que disso alguém gosta Fica difícil mesmo, meu mano, nessa proposta Mas se você vir quente, o nono chega e te torta Realmente minha mente deve ser privada Nós tamo em 22, não me aguardo, camarada Só que eu vou te explicar aqui na rima improvisada Repetindo os mesmos erros, isso não te lembra nada? Isso não me lembra nada, me lembra que você perde Toda vez cê fala bosta, por isso sua boca fede Cê entende meu mano, tem que é disciplina, é talento e conduta Te falta é muita rima Realmente não pode ir pra que você é escroto Eu falo do estado, tu de mim, o meu inimigo é outro Deu pra entender até porque você é crítico Vou te explicar agora que meu inimigo é íntimo O seu inimigo é íntimo, meu mano, esse é o erro Cê chegando aqui e tá perdendo pra si mesmo No caso, amigo, cê sabe que tu é o fedeiro Então se enxerga na batalha, que tal se olhar no espelho? Eu perco pra si mesmo, só que que olho pra frente Eu me perco e me ganho, já você é diferente É, até porque aqui cê só apanha Eu posso perder e me ganhar, já você nunca me ganha Eu não quero te ganhar, esse não é meu intuito Eu vim aqui para somar, chegar, colar e rimar muito Essa é minha ideia, pode crer o seu escroto Não é postura de garoto, chega aqui e vencer os outros Não é postura de garoto, chega aqui e vencer os outros Foi aqui o que ele falou, só que o Jeff é um avalanche Então pode falar que não é postura de garoto Vem e tentam me ganhar, acabou, segunda chance Acaba no Nonô, mano Quem é que tá com o beat? Sem besteira, segunda chance é o caralho Me chega e faz de primeira Falou que é avalanche, pode crer nesse instante Se fudeu, cê tá na leve, chame o Nonô de pé grande Família, esse foi o primeiro rod Eu quero ouvir muito barulho pra rima desses dois MC Começando com quem finalizou Quem acha que levou a melhor no primeiro rod Foi o Nonô, que a minha esquerda barulha e mão pra cima Pro outro lado, que acho que é o meu Mario Jack Que é a minha direita barulha e mão pra cima É isso, família, por vocês Nonô levou o primeiro round Demorou, jurados, na mão de vocês 3, 2, 1 Nonô levou o primeiro round Ele mesmo volta Solta o beat, Danilo Vai rapaziada, pode gritar aí pra rima Demorou, é liberado Fica tímido, vai ver com o bagulho Que a nossa rima depende da vibe de vocês, demorou? Então monta a mão pra cima aí, geral Geral, 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 geral E assim, ei, ei Daqui a pouco a gasolina tá mais cara do que o canto O que vocês querem ver? Sangue! Daqui a pouco a gasolina tá mais cara do que o canto O que vocês querem ver? Sangue! E tá mais cara do canto que a gasolina Por isso que eu chego e te mostro que cê me aproxima É talento e rima Pode crer que eu tô no jogo Que o quesito é gasolina Eu chego aqui e te boto fogo Tranquilo amigo, pode crer Chega e dou um zoom no quesito de gasolina Seu rap é bem comum É simples pra caralho Mas trabalho não é com o seu Por isso que você chegou e te topolou Mas cê perdeu Como se você quer botar fogo aqui no parceiro O fogo é nos racistas Eu te presto até o isqueiro Se você quiser até porque a rima é rara Bota fogo nos comédia Já que a gasolina é clara Então, só que você não olha pra minha cara É um vacilão parceiro Sabe que a rima é rara Até porque você não tem um olho Realmente não olha na cara Homem é olho no olho Homem é olho no olho Mas cê não tem competência Pois sou botoqueiro Fantasma é o olhar da penitência Se aqui me entende amigo Por isso você vaza Quando eu chego aqui a bingo Seu freestyle não arrasa É botoqueiro fantasma Com o olhar da penitência Eu sou zima já tá antiga Muito da previdência Até porque cê tá ligado No improvisado É o olhar da previdência Olha eu tá aposentado Eu tô aposentado Aliado Eu te dou um bico Da fila do INSS É maior que seu conteúdo Tá foda pô Que forte é Você não peita Tenta fazer que isso aqui Mas cê me aceita Cê respeita Não pode falar que você é fraco Só que cê não é fluente E a fila só é maior Porque você não entende Então pra entender O meu parceiro Perfeito Se quiser ser menor Inteira dos seus direitos Eu entendo o meu direito Por isso eu faço o direito E quando chego na batalha Utilizo o preconceito É freestyle com conceito Por isso vem do peito Quando cê tentar fazer Por favor Faça bem feito Por favor Faça bem feito Até porque eu tô fazendo A diferença entre você É que eu tô desenvolvendo Irmão Cê tá ligado Meu parceiro feito Eu fiz bem feito Porque eu fiz por inteiro É isso família Esse foi o segundo round Na humildade Eu quero ouvir muito barulho Pra essa batalha Começando Eu vou quem finalizou Você acha que no segundo round Quem levou a melhor Foi meu mano Jeff A minha direita Barulho e mão pra cima Pro outro lado Quem acha que foi meu mano Nonon A minha esquerda Barulho e mão pra cima Pela plateia Nonon Juradas Na mão de vocês 3, 2, 1 Um em cada Eu vou botar na plateia Só pra ter certeza Família Você acha que o Nonon Levou esse segundo round Barulho e mão pra cima Quem acha que foi Jeff Barulho e mão pra cima É isso Nonon tá na próxima fase Eu quero ouvir muito barulho Pro meu mano Jeff Eu quero ouvir muito barulho 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 Obrigado.